Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, gente eu quero convidar você está chegando aqui caindo aqui de paraquedas que visite os outros vídeos de é lixo é luxo e outros também que eu tenho vários outros lixos, vários outros vídeos do canal diferentes, cruzeiro, viagem, culinária então pessoal eu te convido para estar se inscrevendo, deixando seu joinha se você gostou e também seu comentário adoro ler comentário e eu respondo, só se eu não puder eu não respondo então gente olha aqui, acabei de achar uma mala aqui, eu estava olhando ela, ela está perfeita, perfeita meus amores essa mala, olha só, ela está completa, ela está limpa, ela está boa, já olhei as rodinhas, já chequei a rodinha a rodinha está funcionando perfeitamente, então gente, o que vocês acham? Levar a mala, né gente? olha só, olha bem, só tem que, só tem que fechar o zíper, olha que mala top, meus amores, olha que mala top, olha só quanto será que custa no Brasil uma mala dessa? Aqui eu acho direto gente, direto, muito top, né? vamos ver o que eu acho aqui de cara, estou vendo um bercinho olha que gracinha, esse bercinho branco os ladinhos do bercinho e também gente, tem um espelho aqui dá para vocês verem, espelho de madeira, eu acho que esse espelho aqui era de alguma penteadeira, de algum móvel né? mas se quiser aproveitar é só serrar ali, né? para aproveitar mas é isso, meus amores deixa eu ver o que tem aqui dentro ai gente, tem uns containers aqui isso daqui é moldem moldem, é um moldem para para internet super novinho e aqui é só vamos ver tem uma caixa aqui tinha uns vidros que foram quebrados gente, esse mop aqui, olha ele é top você só coloca paninho ali, né? e você aperta ele e sai a aguinha molhando o chão e você vai passando o pano no chão canequinha para a gente colocar no carro para beber no carro olha esses aqui para beber, tomar água você vê que está novinho, gente brilhando até e esses também para tomar água tem esse daqui ó gente, é da Tapué olha só dá para ver? Tapué? pois é a gente acha muito dessas coisas aqui tem uma caixinha aqui uma caixinha de ferramenta umas forminhas parte de fogão aproveitando para vocês darem uma olhada aqui, gente no bairro vocês passeiam um pouquinho comigo também, né? uma geladeira aqui só levando para casa para saber se está bom tem pessoas que vêm, pessoal e tiram o motor eu não sei talvez para trocar com outra tira peças da geladeira coisas assim que estão aí à disposição o pessoal tira peça e aqui eu estou na rua da minha amiga e eu vou passar lá para tomar um cafezinho se ela estiver em casa, né? mas olha só, gente opa, aqui aqui continua tendo descarte o caminhão já está tirando meus amores os descartes, né? vou mostrar para vocês aqui esses descartes aqui isso era alguma coisa ali, está vendo? as gavetas desse imóvel esse imóvel de cabeceira está dando para vocês verem? dá para aproveitar, gente aquela pia também alguém deve ter reformado o banheiro colocou uma pia mais moderna, né? e deixou ali e essas cadeirinhas aqui duas cadeirinhas aqui ela é é uma cadeirinha de armar vocês estão vendo? que essa aqui está desarmada olha eu não sei essa parece coisa de chinês quando eles sentam no chão chinês ou japonês, né? sentam no chão olha só eu acho eu não sei como é que arma essa cadeirinha deixa eu ver gente ai, eu não eu não sei bem sei que essa cadeirinha ela arma eu não sei armar aquela parte de baixo porque ela está curvadinha para a pessoa balançar deixa eu tentar colocar aqui ver se eu consigo desvendar esse mistério vamos ver se eu consigo desvendar esse mistério, pessoal pessoal olha que legal eu desvendei o mistério isso é uma cadeirinha olha não sei se é de criança e ela é de balanço tá vendo? você balança senta e ela balança para frente e para trás aí armei todas as duas cadeirinhas isso é coisa de outra cultura não é da nossa cultura talvez seja japonesa chinês sei lá que gosta de sentar no chão aí tem essa cadeirinha pequenininha mas duas ainda gente duas e perfeitinha top né gente top o que vocês acharam? vocês já tinham visto alguma cadeirinha assim? e agora é só desarmar a pessoa vem e desarma a cadeira olha só desarma assim aí ele fica bom para carregar ela inteirinha e desarmadinha o que vocês acharam meus amores? fala para mim aí o que vocês acharam olha que tem um tanto de sacola ali vou lá ver o que tem naquela sacola estou curiosa curiosíssima para saber o que está nesta sacola de cara eu já estou vendo essa cadeira pessoal eu vou levar essas taças eu achei um amor olha só que linda eu tinha visto ela ontem não levei agora eu vou levar essas taças aqui que eu achei um amor depois a gente vê o que a gente faz se é uma taça ou se é um vasinho peraí continuando o nosso garimpo aqui vamos ver ali gente muita coisa assim oh meu Deus parece que tem um ursão ali o pessoal já está de olho nele um rack aqui esse rack está virado está dando para vocês verem está virado de cabeça para baixo e ali olha o tamanho daquele urso gente olha o tamanho desse urso olha só que interessante desculpe desculpe ele quer esse vídeo já olha olha o neninho queria mas a mãe dele falou que é muito grande para levar olha o tamanho desse urso gente é muito grande olha o tamanho da minha mão para você ver olha o tamanho desse urso esse urso é imenso gente do céu ui ui eu sou grande gente é muito grande olha só ele é bonitinho também até eu se fosse criança ia chorar querendo levar tem um tapete aqui pessoal dá para vocês ver uau muito nice ai gente as crianças ficam doidas mesmo olha no quartinho de criança olha o tamanho desse bichinho que bonitinho muito bonitinho deixa ai no comentário se você gostaria de ter um ursinho assim um ursão assim se você levaria olha gente ele tem mais de um metro ele é imenso um capacete aqui uhul pessoal então é isso por hoje eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo não tinha visto essas cadeirinhas olha que bonitinhos eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal quero deixar um grande beijo para cada um de vocês ouviu e deixa um comentário vou adorar beijo para vocês meus amores fiquem com Deus Deus abençoe cada um de vocês pessoal olha só essa bicicletinha que eu acabei de encontrar aqui novinha gente está empoeirada deve estar guardada muito tempo mas novinha pessoal você está chegando aqui no canal eu te convido a se inscrever e pessoal não deixe deixar o comentário não deixe deixar não deixe o comentário pessoal acione o sininho para receber todas as notificações isso aqui é lixo ou é luxo responde aí para mim você está chegando aqui agora venha visitar o meu canal e se inscreva e você que já está aqui há muito tempo no meu canal eu agradeço muito a audiência de vocês gente muito mesmo sou muito grata então vamos continuar esse garimpo ali ó nós temos uma ali nós temos um colchão acabei de garimpar essa essa mala gente essa mala está linda linda perfeita gente acabei de garimpar estou levando olha ela está perfeita vai comigo para a viagem linda demais então vamos continuar aqui gente olha só esse colchão pessoal além de ter o colchão ainda vem com lençol olha só pessoal é engraçado né descarta o colchão com lençol olha só meus amores esse espelho esse espelho tem mais de 2 metros olha que legal a gente levar esse espelho e colocar numa parede de casa gente é muito top está dando para vocês verem o tamanho do carro quase tem uns 2 metros esse espelho não está quebrado não está nada gente se eu fosse comprar para colocar aí numa parede numa casa isso seria caríssimo e está aqui jogado na rua ai é uma pena né mas ai quem me dera de eu poder levar ele para casa eu não consigo levar estou sozinha senão eu ia levar e eu ia colar numa parede da minha casa gente nossa isso dá uma dá um charme na casa você ter um espelho assim dá uma claridade parece que a casa está maior você concorda comigo muito top né gente muito top mesmo pessoal olha só essa bicicletinha que eu acabei de encontrar aqui novinha gente está empoeirada deve estar aguardada muito tempo mas novinha pessoal você está chegando aqui no canal eu te convido a se inscrever e pessoal não deixe deixar o comentário não deixe deixar não deixe o comentário pessoal acione o sininho para receber todas as notificações isso aqui é lixo ou é luxo responde aí para mim você está chegando aqui agora venha visitar o meu canal e se inscreva e você que já está aqui há muito tempo no meu canal eu agradeço muito a audiência de vocês gente muito mesmo sou muito grata então vamos continuar esse garimpo ali ó nós temos uma ali nós temos um colchão acabei de garimpar essa essa mala gente essa mala está linda linda perfeita gente acabei de garimpar estou levando olha ela está perfeita linda demais então vamos continuar aqui gente olha só esse colchão pessoal além de ter o colchão ainda vem com lençol olha só pessoal é engraçado descarta o colchão com lençol pessoal espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo vocês viram quantas coisas boas gente eu amei aquele espelho eu fiquei imaginando mil e uma coisa que a gente puderia fazer com aquele espelho e naquela semana mesmo eu tinha ido a casa de uma amiga que ela tinha uma parede que tinha praticamente dois espelhos largos assim na parede como aqueles e ficava lindo porque daqueles dois espelhos na parede você via a sala do lado do outro lado oposto e você enxergava do espelho em pé ali você enxergava aquela parte e parecia que a casa era o dobro era uma coisa mais linda refletia para todos os lados e eu fiquei sonhando com aquele espelho achando a coisa mais maravilhosa do mundo que se você for comprar aquele espelho separado seria caríssimo e aquele espelho estava ali totalmente de graça para quem pegar chegar ali pegar e era só comprar o outro mais um espelho daquele ou mais dois espelhos daquele porque estava perfeito gente aquele espelho estava perfeitíssimo olhei não tinha um riscado não tinha nada mas infelizmente ele ficou lá e depois eu passei dois dias depois ele estava lá a prefeitura colocou um adesivo escrito assim em que aquele material não era para ser recolhido pela prefeitura então quem colocou lá tem que retirar então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo eu fiz com muito carinho para vocês espero comentário quero saber o que vocês gostaram mais desse vídeo tá bom não deixe compartilhar meus amores não deixe compartilhar quero deixar um grande beijo para vocês e espero vocês no próximo episódio é lixo ou é? luxo beijo mua